Boa que morreu, né? É, o Denner, lembra do Denner? Denner morreu. Esse foi, era o moleque que puta que pariu, velho. Era tipo um Vinícius Júnior aí. Não, o moleque jogava bola. Eu não sei o Vinícius Júnior, mas o moleque jogava bola pra caralho. Não, não, tô falando promissor assim, que ia ser vendido pra Europa certeza, tá ligado? Ia ser com certeza. Não ia durar muito, mas nem dois anos no Vasco. Então, já dá pra gente fazer mais uns pontos? É, vamo virar mais um round aí, mas velho, tô achando que cês não vão conseguir, a gente não vai conseguir de novo esse vigésimo bagulho aí não, hein. Mano, não precisa ver se isso. Eu tô, eu tô procurando, velho. Eu tô, eu juro que eu tô procurando aqui nas janelas. Então, vira aí, vira aí, vamo virar mais um. Eu instalo o Crawler. Brasil é foda, né, cara? A gente tem muita situação de jogador. Tem o Jobson, que se perdeu com as drogas. Tem o Bruno, que matou a mulher. Tem, ah, os jogadores bons, que se fuderam. Não, mas o Bruno era bom pra caralho. O Bruno era bom pra caralho, velho. Era bom pra caralho. O Jobson era bom. Mas o Jobson era promissor, velho. É, mas o Bruno, o Bruno já tava certo. O Bruno já tava certo. O Bruno era goleiraço. O jogador bom, que eles acabam com a carreira em vários motivos. É, o Bruno, quando rolou aquilo, ele já tava bem estabelecido. É, exatamente. O melhor do Brasil já, que atuava no Brasil. Ah, achei o Crawler aqui. Não, o Bruno, cara, o Bruno seria seleção agora, velho. Ah, eu já não sei. Na última Copa, certeza. Nessa já, talvez, mas na última certeza. Ah, eu já não sei, mas... Cara, ele era muito bom, né, velho. Sim, eu concordo que ele... Ah, eu posso ir no meu esforço. Perei o capacinho. Ah, eu tô sem Juggler ainda, viado. Aí, não faz redujo não, hein, galera, por favor. Ui, tô vermelhado, tô vermelhado, tô vermelhado. É, cuidado pra não pegar... É. Eu caí de Galil, what the fuck. É isso mesmo? Cai com a arma que tá na mão? Não sei. Eu caí de Galil, o cara. Mano, o Panzer é injusto, velho. Olha ele aqui. É o nível de clover, aí, ó. Meu Cigador. Tchau. Ai, é vermelhaço de novo. Tem, tem Juggler também aqui, mano. Tem, no meu escorno, não sei se é o que eu, mas puta que pariu. Ah, eu tô matando um aqui, então tem dois. Então tem dois, velho. Ah, mas ele é um pouco mais tranquilo de lidar do que o Panzer, velho. Ele é bem mais. Ele matou de longe, né. O Panzer tem o choque, tem o fogo, tem o caralho, a quatro. Batei um aqui. Deixa com o Jeff aqui, eu vou fazer. Não, é sério que você bateu em mim, eu peguei fogo. Ah, é? Eu tava falando, o Panzer... Tem um capacete do... Ai, caralho. Caralho, ele veio aqui, f***. Eu vou morrer. Você pegou o Juggler ou você não ia pegar? Você só entrou ali por entrada? Não, só por você. Ah, então eu vou dizer, porque eu peguei. Eu fiquei com medo de ter tomado a tua vez. Nossa, perdi uma arma. Eu morri não, desgraça. É, mas perdi a arma errada. O Monkey Bomb, mi, diabo. Primeira vez que vem a Monkey Bomb também, tá louco. O Zemilar? Onde é essa arma? O que eu lembro desse nome? Ah, mas o Heils caiu armado. Nossa, porra. Não desbrou nada essa bosta. Tem um peg post, deixa eu pegar esse peca punch aí e leva. Ou você já fez. Ah, você tem pouco de... Não, 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 não. Valeu. O salvou também. Cara, o cara me engastou todas as balas da minha arma, velho. Nem deixou o Max Lemon, né? Geralmente ele pelo menos deixou o Max Lemon. Nada, grupou nada. Dos outras vezes, dos outras vezes que a gente jogou, ele tava sempre deixando. Bom, aqui parece que tá acabando. Mas agora eu vou precisar virar o Rode Round. Acho que não tá acabando ainda não. Tem alguma coisa pegando fogo aqui. Tem na Palmy, hein? Aham. Caralho, que susto. Como é que você explodiu dele? Tá aqui a água. Caralho, na hora que eu ia passar do lado dele pra explodir, você tacou a parada. Carma, que tem. Qual que é o meu botão de monkey bomb, velho? Passei. Não aparece aí no Rode? Não. Seu escudo aparece. É. Caralho, já são 20 pra 3, liado. Morrendo de fome. Caralho, já isso tudo? A gente começou, era meia-noite pouco. Caralho, já é. Acabando, hein? Depois eu me mando por que eu não tenho paciência pra esperar megu. Tudo bem. É, eu também não tenho muito não. A função do Jeff para o mapa é achar os me gusta. Exato. Bom, eu vou comprar uns pugs e a gente gira mais um. Pode girar até se quiser. E aí, sei lá. É de outro round? Eu vou precisar, eu caí. Uhum. Espera. Vou pegar o Double Tap aqui. Vamos ver ele aí. Não durmam não, gente. E o Zidane, que eu tenho falado o melhor dele. Melhor que a minha cabeça que eu vi jogar? Talvez, Bunoye. Talvez. Quem? Zidane. Ah, o Zidane foi um dos maiores jogadores que eu vi jogar. Com sobra. Porra. É, ele jogou muita bola mesmo. Eu nem vi ele a carreira inteira. É, você viu um puta Zidane já. Madurão, classudão. Sim, sim, é. Eu não vi o Zidane de 98 assim, tá ligado? Jogou pra caralho. Caralho, nem lembro de 98 não. Jogou pra caralho, cuzão. É, ele deu a Copa pra França. É, se o Ronaldo tá bem, ou se entra Edmundo no lugar do Ronaldo, talvez a gente ganhasse aquela Copa. Mas que o Zidane jogou pra caralho. Por isso que é só talvez. É, em 2006 também, ele jogou pra caralho. Possivelmente a França ganharia da... Da Itália, se não fosse. Foi em 2006 que ele deu a cabeçada? É, então. Foi. Ele jogou a França também. Tava jogando muita bola, tá ligado? E aí rolou aquela loucura lá e... Aquilo foi... Foi triste mesmo. A calendária cabeçada. Cabeçada mais famosa do mundo. Onde é que vocês acham spawn de zumbi, hein mano? Que eu... Eu tô no spawn aqui que dava pra caralho e não tá nascendo nenhum. Eu tô andando pelo mapa, na real, agora. Mas... Já tá acabando, eu acho, hein. Não tinha virado agora, não? Ah, virou? Pode criar. Então, não que tá acabando, não. Ai, tá vindo esse teleporte chato. Ah, beleza. Ok. Tô no max ammo aí, mano. Ai, que a minha munição tá recarregando. Você tá onde? Eu não sei chegar em você não, mano. Tô indo, tô indo. Você tá embaixo de mim, exatamente. Como é que eu desço aí? Caralho, tem um shrink aqui, mano. É, esse mapa também é nojento com todos os bosses de Ever, Ever, né? Né? Tem, tem muitos bosses mesmo. Existe, de todo mundo. Mas que tem um summon? Mano, eu não sei chegar em você, Jeff. Sou beta-errâneo, eu vou morrer. Sou beta-e-râneo. Sou beta-errâneo e vou morrer. Pada a minha cabeça. Oh... O C7! Hmm... A caixa dos zombis, sabe? A caixa ali, que vende as armas. Po, esse carnavalístico aqui. Ui! O que que ela falaria? Não faço a menor ideia, já. Eu vou ser! Nem sei se eu quero saber, não. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ela ia falar Vai, vai Meu Deus Cala a boca Mas não é o Vai Vai que é do Corinthians Não é da Gabi Vai Vai não é de algum time Não né Vai Vai é de São Paulo É Não é do Rio Não, manda rir, tá maluco Primeira divisão do Rio não é Respeita nossas escolas, caralho A gente ia fazer... É, eu não sou o maior manjador de carnaval Merda, agora Até porque pra saber bem do carnaval Você tem que ser carioca Porque o que você faz em São Paulo é outra coisa Funk e carnaval O resto é resto É, não sei se dá pra desconsiderar os outros Mas carioca é bom disso mesmo, véi É, os outros é legal até, tá ligado Tem uns funk paulistas aí E as festas de carnaval de São Paulo Ok, bacana, parabéns Mas aqui do Rio, é do Rio Solta, velho Cara, vocês tem que entender que o crime organizado do Rio de Janeiro dá uma aula A gente já roxou Olimpíada e Pan-Americano e ninguém fez vergonha aqui E alguns jogos da Copa, né, velho É, Copa do Mundo Eu não fui em nenhum dos três Nem Olimpíada, nem Pan-Americano Nem... No Pan eu fui em futsal, mané Eu fui ver Manuel Tobias, Falcão Não é de crer E na Olimpíada eu vi a final do futebol feminino Que eu comprei pensando que ia dar a Marta e tomei no cu Ih, matei Eu tentei fazer crawler nesse cara aqui Não, ele morreu com as outras granadas Ah, tá bom, eu ainda preciso de granada Ah, a gente teve Pan-Americano em 2000 e 2007, querido Foi 2007? Foi 2007 Foi isso, faz muito tempo o Pan do Brasil, velho Foi por aí, velho Ai, Jeff, cadê o Bebusta, Jeff? Cara, sabe o que eu nem to procurando Vocês ficaram nessa de vão rodar aí, fazer mata-bunha Ah, esse round aqui a gente salva um Eu já to com um ponto sobrando agora Não, mas aí eu vou comprar o funk e vamos ser felizes na vida, galera Ih, nasceu um monstro aí Comigo, vai tomar no olho do cu, mano Não nasceu mais um É, então ele nasceu o outro Eu achei que ele ia ficar gritando Porra, mas tinha que ser comigo, velho Divide aí, porra Divide pros amigos aí, né Dividiu, dividiu, dividiu Voltou, desistiu Caralho, o cara chato Vou largar na mão de alguém, tá ligado? Pelo menos cobre minhas costas aqui, velho Não, cara, nem Não, não, não É só Vou largar na mão de alguém, tá ligado? E é isso Ó, matei os dois Juggers Mas eu acho que era só isso mesmo É, essa vez a gente não teve Panzer não Ele deixou algum drop ou nenhum? Geralmente não Tinha um Carpenter aqui Uhum